Como estão vocês, seres do Planeta Terra? Estou falando de Saturno, Planeta da Arte, para ensinar a vocês hoje a fazer degradê. Bem, a princípio pode parecer algo complicado, afinal, é a primeira coisa que você tem que saber antes de pensar em desenhos realistas, ou algo parecido. Se não me engano, há três maneiras de fazer, pelo menos um pente só sai. Duas delas eu estarei mostrando no mouse, e apenas uma delas eu falei pela mesa digitalizadora. Vamos começar com a ferramenta Desenfre, que pelo menos aqui chama Desenfre, que não é nada em layer de linework, é tudo pela capa mesmo, que é onde você colore. Bom, essa é uma ferramenta simples de usar, a funcionalidade dela é como a marca d'água, porém, até mais efetiva para mim. Com ela a gente pode misturar duas cores distintas, como vocês podem ver. E assim fica, você mistura duas cores, e é como se fosse uma sombra a mais, e você não vê aquela linha estranha. Pode parecer meio defeituoso, por causa desse branco que fica em volta, sempre que você passa, mas é por causa do branco do Pente 2 Sai mesmo. Só que se você selecionar dentro de um desenho, de um desenho, por exemplo. Você tem um desenho preto aqui, você vai selecionar dentro dele, o branco não se mistura. E daí você faz esse tom de pele, desse jeito. E como vocês podem ver, fica realmente um sombra e grande certinho, sem precisar de algum efeito, de alguma técnica, de escolher as cores, e ficar mexendo até do jeito que você quer. Ou se coloca mais ou menos onde você quer, e mistura as duas cores. Eu não sei se para vocês é até melhor do Photoshop, mas eu não gosto daquela ferramenta de marca d'água do Photoshop. Mas além disso, essa ferramenta também, como vocês podem ter percebido, ela mistura com o branco. E é o que serve para o olho, por exemplo. Você vai fazer o brilho de um olho com o branco, é muito mais efetivo usar as ferramentas do que deixar assim, uma bolinha branca. Esquisita. Até fica legal, mas se você pegar... Espera, deixa eu colocar aí uma nova layer, se não vai funcionar. Mas quando você coloca o desenho nessa bolinha, olha como é que fica. Você precisa pegar pequeno para utilizar a sua borda, e ela vai se misturando com o branco de fora, fazendo esse efeito de brilho mesmo. Claro que meu círculo está uma droga, mas... Se vocês forem fazer isso no desenho normal, vai ficar muito bom. Eu sempre faço isso em brilho. Tipo, de longe nem dá para ver, mas é uma característica a mais no seu desenho. Bom, além disso, também podemos usar a ferramenta crayon para degradê. Ela é uma ferramenta muito boa, até melhor que a desenho. Mas por quê? Bem, o que ela pode fazer? Você escolhe a cor mais escura e ela vai escurecendo aos poucos. Você pode definir a quantidade que você quer que ela escureça e ela vai escurecer mais com calma ainda. Daí você coloca brilho, coloca só um tom um pouco mais escuro para não ficar muito simples a cor. Aí você volta ao normal e vai arrumando desse jeito. Aí você coloca mais claro, porque se você acha que está mais escuro. E assim você consegue fazer um efeito bem legal desse jeito. Você pode usar isso na quantidade que você quiser, no tamanho que você quiser. Que aos poucos ele vai deixando o efeito que você queria. Mas enfim, vamos para a terceira e última opção que eu uso pelo tablet mesmo. Porque eu não vejo por que eu usar isso com o mouse, até porque não ficaria legal. Bem, o que se trata, né? Você vai fazer a cor normal aqui, igual no seu desenho. E na hora de fazer a cor mais escura, você diminui a densidade. Simples assim. É apenas um pincel com menos opacidade, basicamente. Quando você for usar, é isso que acontece. Como se fosse a sombra mesmo. Aí você pega o mais claro. E fica muito bom. Mas isso na realidade já deve saber, é uma coisa bem simples. Mas eu acho que essa técnica é melhor que o preto e branco. E você começa do zero, usando só o preto. Você vai fazendo seu desenho, você deixa mais escuro conforme você vai passando o pincel em cima. Dessa maneira. Ela tem uma ótima mostramidade para quem usa o tablet. E você vai escurecendo as partes específicas. É assim que você faz o degradê. Então, é isso pessoal. Espero que tenham gostado da explicação. Qualquer dúvida é só postar nos comentários. É um like aí para ajudar sempre, né? Compartilha com os amigos, principalmente os que não sabem fazer isso e querem desenhar. Os que querem começar do zero para ver os outros vídeos. E se inscreva no canal. Até mais e obrigado. Até mais.